Colorado está com a cabeça no Campeonato Brasileiro. Domingo no Rio de Janeiro vai decidir o futuro para a temporada 2017. Mas será que ainda dá para acreditar? A semana foi intensa para o Inter. Faltando apenas uma rodada para terminar o Brasileirão, o Grupo Colorado está apreensivo. Chegar na última partida com a obrigação da vitória não é algo muito agradável. Mas se depender do comandante vermelho, a camisa colorada cresce ainda mais nesses momentos. Chegamos na rodada final vivos. O Internacional tem uma camisa muito pesada. Então nós vamos também trabalhar em cima disso. E vamos nos concentrar ao máximo para ir lá no Rio e fazer um grande jogo. E para nós hoje o grande jogo é vitória. É, mas agora não depende só do Inter. Além de vencer o Fluminense fora de casa, o Colorado tem que secar o esporte e o vitória. Seus rivais na briga para escapar do rebaixamento. Não, a gente não tem que pensar neles, né? Não tem que pensar no que o Fluminense está planejando. Nem o Palmeiras, muito menos o Palmeiras. A gente tem que fazer o nosso trabalho, a nossa parte que é vencer. Então agora, mais do que nunca, o objetivo é vencer ou vencer. Se quiser permanecer na Série A na próxima temporada. Então, hoje, não tem moleza. Vai ser muito difícil. Mas nós vamos lá com tudo. Tchau. 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 Tchau.